No Word 2010, existe a necessidade de posicionar o cursor no início das palavras de um longo texto. Para tanto, deve-se pressionar simultaneamente e por várias vezes as teclas letra A, Ctrl mais seta para a direita, letra B, Shift mais seta para a direita, letra C, Tab mais seta para a direita e a letra D, Alt mais seta para a direita. Bem, percebe que ele fala sobre o Word, claro, um editor de textos, mas ele pede para posicionar o cursor no início das palavras de um longo texto. E qual é a sequência de teclas de atalho que nós precisamos usar para realizar esta operação? Então vem comigo, eu tenho um determinado texto aqui dentro do Word 2010, como vocês podem perceber, e eu vou fazer o seguinte. Se eu só movimentar as teclas do teclado, quer dizer, as teclas de navegação para cima, para baixo, para esquerda ou para direita, observa comigo, eu apenas estou posicionando o cursor na próxima letra ou no próximo espaço de carácter. Então, pressionar o cursor para esquerda ou para direita apenas muda uma posição de carácter. E se eu clicar aqui nos cursores de navegação para baixo, aí ele muda para a linha de baixo, para baixo mais uma vez, para baixo, para baixo e para cima, ele muda para a linha de cima. Isso é meio óbvio, né? Mas e se eu fizesse essa mesma operação pressionando a tecla Ctrl? Observa, agora em vez de só usar as teclas de navegação para a esquerda e para a direita, agora eu vou usar a tecla Ctrl e vou clicar na seta de navegação aqui para a direita. Observa, pressionei o Ctrl agora e pressionei tecla seta para a direita. Ele foi para o início da próxima palavra. Se eu continuar pressionando Ctrl e a seta para a direita, o início da próxima palavra, e assim sucessivamente, ó, Ctrl, seta para a direita, ele vai direto para o início da próxima palavra. E assim eu vou dando continuidade, ó, Ctrl, seta para a direita, Ctrl, seta para a direita, Ctrl, seta para a direita. Se eu fizer a seta para a esquerda, com o Ctrl, ó, Ctrl, seta para a esquerda, aí eu vou retornando para o início da palavra anterior. Então, Ctrl, seta para a esquerda, Ctrl, seta para a esquerda, Ctrl, seta para a esquerda, ele retorna ao início da palavra anterior. E Ctrl, seta para a direita, ele vai para o início da próxima palavra. Então, é muito importante perceber que só pressionar a tecla para a esquerda ou para a direita muda apenas a posição do carácter. É de carácter em carácter ou algum espaço que eu tenha. É espaço de carácter e espaço de carácter. Se eu pressionar o Ctrl, eu estou potencializando isso. E aí, com o Ctrl pressionado, tecla para a direita ou tecla para a esquerda, é início ou para a direita da próxima palavra ou para a esquerda da palavra anterior. Claro, isso já dá a resposta da questão. Eu vou voltar para a questão, mas depois eu volto para o texto do Word porque eu quero mostrar outras situações. Então, para a questão aqui, sem dúvida nenhuma, a resposta é a letra A de América. Porque se ele disse posicionar o cursor no início das palavras de um longo texto, para tanto, deve-se pressionar simultaneamente e por várias vezes a tecla Ctrl mais seta para a direita. Por que várias vezes? Porque se eu ficar pressionando Ctrl seta para a direita, várias vezes ele vai indo para o início das palavras de um longo texto. Porque se eu só pressionar uma vez, tecla Ctrl mais seta para a direita é no início da próxima palavra. Mas ele tinha dito o início das palavras de um longo texto. Então, várias vezes eu pressionando Ctrl seta para a direita, eu vou percorrendo o início de cada palavra de um longo texto ou seta para a esquerda também. Só que daí seria para a palavra anterior e a seta para a direita é para as palavras posteriores. Mas como eu disse, nós vamos alongar um pouquinho aqui o nosso estudo porque ele ainda citou outras situações. Ele citou aqui uma tecla de atalho muito interessante que é a tecla Shift. Aqui ele diz, ó, Shift mais seta para a direita. Quer ver o seguinte, pessoal? Quando nós só pressionamos a tecla Shift e aí a seta para a esquerda ou para a direita, ele vai percorrendo carácter por carácter, mas selecionando. Quer ver, ó? Pressionei Shift e agora a seta para a direita. Percebe que Shift pressionado com a seta para a direita, ele não vai para o início da próxima palavra, mas ele passa carácter por carácter selecionando. Porque o Shift funciona aqui dentro do Word como uma opção para estender a seleção. Então, se eu só pressionar o Shift e a tecla para a direita, que era o que tinha ali, ele vai percorrendo carácter por carácter e selecionando. Mas aí temos uma coisa interessante que é misturar as teclas de atalho. Se eu pressionar o Ctrl e o Shift e aí a seta para a direita, aí ele vai de palavra em palavra selecionando. Só que agora eu misturei. Agora eu fiz o Ctrl e o Shift ao mesmo tempo com a seta para a direita. Observa, Ctrl e o Shift ao mesmo tempo e seta para a direita. O Ctrl iria palavra por palavra, né? E o Shift vai selecionando, porque o Shift funciona como um extensor de seleção. Ele vai estendendo a seleção. Mas, claro, aqui na questão eu não podia responder o Shift e mais seta para a direita, porque o Shift, só o Shift e mais seta para a direita, ele não vai para a próxima palavra. Ele vai carácter por carácter estendendo a seleção. E aí temos aqui também a letra C indicou a tecla Tab e mais seta para a direita. Na verdade, Tab e mais seta para a direita não tem uma funcionalidade específica, mas só a tecla Tab tem. E a funcionalidade da tecla Tab, quando nós estamos dentro de um texto comum, é adicionar uma posição de tabulação. Por exemplo, estou com o cursor no início do primeiro parágrafo. Se eu pressionar a tecla Tab agora, Tab, ele criou uma posição de tabulação. Quer dizer, ele foi identificando, cada vez que eu pressiono Tab, olha de novo, Tab, Tab. Ele vai indicando posições de tabulação para esse texto. Agora vou voltar ao que eu fiz. Então, a tecla Tab tem como função, num texto de um parágrafo comum, indicar posições de tabulação. Agora, só tem que cuidar, porque se eu usar a tecla Tab dentro de uma tabela, aí o Tab dentro de uma tabela significa a próxima célula. Então, eu vou clicar aqui na guia Inserir do meu Word, Tabela, e vou inserir uma tabela qualquer. Cada vez que eu pressionar a tecla Tab, eu observo Tab, 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 ele vai para a próxima célula. Então, dentro de uma tabela, o Tab significa a próxima célula. E se eu estou na última célula da tabela, que é o meu caso, e eu pressiono Tab de novo, vou pressionar Tab, ele cria uma nova linha de células na tabela, para posicionar o cursor na próxima célula. Então, o Tab, quando nós temos aí dentro de uma tabela, ele significa a próxima célula. Mas o Tab, num determinado texto, adiciona uma posição de tabulação, como eu fiz ali também. Ok? Ainda temos aqui a descrição da tecla Alt. Alt mais seta para a direita também não tem uma funcionalidade específica. No entanto, a tecla Alt mais algum carácter tem uma funcionalidade interessante no Word. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui. Então, o Alt mais seta para a direita, a princípio, nada. Alt seta para a direita não fez nada no meu texto, ok? Então, Alt mais seta para a direita não tem funcionalidade específica. Mas se o usuário só pressionar a tecla Alt, ele vai perceber que algumas letras vão aparecer aqui em cima. Quer ver? Eu vou pressionar o Alt e soltar. E aí apareceu várias letras para cada uma das guias. Vamos pegar um exemplo. Percebe que a guia Revisão apareceu a letra V, quando eu pressionei o Alt. O que significa isso? Vou sair dali, vou clicar no texto, que se eu fizer Alt e V, ele tem que acessar aquela guia Revisão. Quer ver? Alt e V. Acessou automaticamente a guia Revisão. Então, para que serve o Alt sozinho? Para aparecer as letras indicativas que me permitem Alt mais essa letra acessar a guia ou o comando correspondente. Então, vamos fazer outro teste. Eu pressionei Alt, apareceu as letras e ali eu vi que a guia layout da página é a letra P. Perfeito. Então, se eu fizer Alt e P, ele acessa automaticamente a guia layout da página. Então, o Alt aqui dentro do Word, sozinho, só o Alt, mostra as letras que me permitem depois Alt mais aquela letra acessar a guia correspondente ou o comando correspondente. Certo? Belas explicações aí, então, que fizemos sobre Ctrl, Shift, Tab e o Alt. Agora, para essa questão mesmo, a resposta, sem dúvida nenhuma, a letra A de América, Ctrl mais seta para a direita. 7. Obrigado.